Do personagem asqueroso, quase sinônimo de mão a gol Que se dupla o Maqui quase o Dibs também Em uma obrigação eu aqui tô E das necessárias Você pode ganhar Porém acima de tudo Insignificantes Salve, salve manos, Dibs mais uma vez Mais um react pra vocês, hoje aqui com Amigo oculto de One Piece parte 1 20 minutos de vídeo Os caras tão querendo ganhar dinheiro mesmo Em voicemakers, tá de brincadeira com a minha cara, né? Tá certo, então deixa o like aí Se inscreve no canal e ativa o sininho Chama geral pra colar com nós Segue no Instagram e nas demais redes sociais É todo arroba Dibs Oficial E clica no primeiro link pra você ouvir minha música Que tava tocando aí no começo, que é a música da paródia Dos figurantes mais merda de One Piece A paródia do Comandantes de Marquinhos Também tem a paródia dos vilões mais merda de One Piece E é isso aí, rapaziada Feito de fã pra fã Assim como essa animação Do Voicemakers E eu sinceramente espero que seja muito melhor Do que a de Nanatsu no Taizai Que isso tinha só piada de quinta série Tudo Que era tipo Muito Tipo, abaixo Intelecto Intelecto, certo? Vamos nessa então 3, 2, 1 Luffy 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 Que? Tá esquecendo de nada, não? Molho? Não, seu animal Era pra você apresentar Ai, que se dane Deixa que eu faço isso Olá, pessoal Estamos todos aqui reunidos Para uma ocasião Muito especial Ah não, são São bolinhas de Natal Natal Presentes Muitos Presentes A Nami com esse cabelo A Nami com esse cabelo Não tinha estudo Trantilheiro não, tá? Que talismo notável Melhor época do ano É melhor alguém me dar um presente bom Eu teria apresentado melhor Eu sou o capitão? Você quis ficar comendo? Então cala a boca Mas eu sou o capitão Capitão Oi Cala a boca Me chamaram Tô aqui Mas por mim Faço questão de presente, não Já tenho as minhas três espadas Já, já Vou pegar meu copão De saque com o Absolute Tá bom demais Saque com o Absolute Cabeça de samambaia A vida tá boa Porque não foi tu que fez a bebida Eu cozinhei o dia todo, tá? Ô boca de cinzeiro Não enche meu saco não, tá? E já que tu cozinhou o dia todo Aproveita pra servir também Tu não era garçom? Eu vou fingir que nem ouvi isso É muito bom Esse jogo é muito misterioso Tem que jogar quinze Quinze fases Pra começar a fazer esses bagulhinhos aqui Que isso aqui é o maneiro do jogo É maravilhoso Sem brinca Que eu não quero ser obrigado A separar vocês Com um décimo da minha força Ah, tá bom Apesar de eu também não fazer muita questão De ganhar presente Se eu receber um simples beijo Da senhorita Nami Onda Robinzita Eu já estaria satisfeito Pelo resto da minha vida mortal Se fosse comigo então Eu ficaria satisfeito Pelo resto da minha vida imortal Já que eu sou Um esqueleto O que é isso? Que bacana galera toda reunida Todo mundo animado Me lembrou até a ceia Que eu passei com uma das minhas últimas tripulações Nesse dia eu tive que matar todos eles Foi um sofrimento É o que é? Au! Super esquisitona, Robin Ha ha! Por isso que eu adoro essa mulher Au! Queria falar nada não Mas meu amigo oculto vai ter uma super surpresa Hum, 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 como é que eu vou? Ai, gente Eu tô tão animada em participar Eu nunca tive um amigo oculto antes Ele dizia quietinho igual a Robin, é, bonitinho, mano Imagina o culto Mas tô empolgadíssimo Tenho certeza que a pessoa que eu tirei Vai adorar o presente que eu peguei pra ela Au! Super fofinho! Tu é uma graça, Chopper Ai, que mil! Eu não sou fofinho, não Para com isso, seu arrumado de merda Nunca que eu sou fofinho, seu boda Parou, viu? Ha 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 Que fofinho Chopper mais 18 E também por insistência do Luffy Nossa, que delícia Tem um convidado Inesperado Mentira É o Boga É o Boga Calhaçada isso, viu? E bota sorriso nessa cara porque a gente te tirou da prisão Melhor tá em agradecido Vocês é que deviam estar agradecendo por estarem na presença desta figura magnânima Que é o Senhor Lorde Imperador Mestre Bug Gostoso pra caralho Dá pra comer de boca fechada? Vamos começar então, gente Já que eu quero ganhar logo o presente E beleza E eu sei que meu amigo oculto me conhecendo comprou algo caro, algo valioso pra mim, né? Vamos ver Espero que sim Bom, por isso mesmo eu vou começar logo Ah, o presente brulho, brulho É, é uma pessoa que confesso que eu não vou muito com a cara Eu? Pra surpresa de todos, não é você, Luffy Não é Não é Não tem como ser É uma pessoa assim, covarde, egoísta, invejosa, patética Ah, é o cabeça de miojo aí O que é que tu falou aí, ô pedaço de catarro? Você acha que é minha esposa e ia me escrever assim? Ah, pode ser o Zope, bicho é covarde Escuta aqui, eu sou covarde mesmo, mas não sou invejoso É uma pessoa que tem um nariz horroroso Então não sou eu Eu não tenho nariz Nariz azul conta? Ou vai ter bullying aqui também nessa cor? Ih, tô achando que é o Zope Rapaz, tu só fala de mim Tu quer dar, tu fala É o bug, gente É o quê? Nariz horroroso Isso, é o bug, é ele Ah, tá, tá O Brook na sonoplastia, muito bom Eu, eu ganhei Eu sou o escolhido Chupa, chupa todo mundo Escolhido por quem, cara? Eu sou um abis, porra Você já participou de algum amigo oculto na sua vida? Não, o que é isso? Tá, então eu vou ganhar um presente Isso também é legal Cadê? Cadê o tributo ao palhaço do maior pirulito que já existiu? Esse bozo tá se achando, né? Um kit de maquiagem? Nossa, isso vai ser muito útil Eu tava precisando retocar o meu batom mesmo Chefe é chefe, né, pai? Nossa, muito obrigada Muito bom Peraí Esse é o kit de maquiagem Na Virgínia Na base da Virgínia Que isso? Quer me matar? Credo, Nami Isso não se faz nem que você é o pior inimigo Ele Ah, para de ser fresco Tá bom Senão Tu vai ter que voltar Nami descalço Tá certo isso Gente Tá certo isso Tá certo isso Muito bom Quando você fala é ridículo, cara É um cara peculiar Eu? Não é peculiar, não chato Bom Ele é um cara forte Tem poderes? Tá, então é um cara Tá Então não é uma gostosa Poderes, é? Hum A pessoa comeu a Akuma no Mi pra ter esse poder ou é esforço próprio? Tá dizendo que eu não treino? Que eu tiro tudo do cu? Nunca vi você treinar na vida, Luffy Boa pergunta Tchau Ele treina Ele treinou dois anos e depois nunca mais Na verdade ele treinou a vida inteira Pra dominar os poderes da Akuma no Mi quando era criança Aí depois sai Na verdade o Luffy só não treinou quando ele tava no navio O Luffy treina pra caramba Ele treina muito mais que muito personagem de Shonen por aí A mãe dele? Não, é minha vez? Não, é aqui Ah, nada Ah, puta que pariu Bom, já sabemos que é um homem Tem poderes, provavelmente comeu a fruta do capeta É o Brook Quem é Brook? Aí é foda É o Chopper? Quem é Chopper? Ai meu Deus É isso aqui, tá bom Um é uma reina O outro é um robô O outro é um cadáver E o outro é um deus Que sou eu Tá, tá bom Não, não é a reina E nem o cadáver Ué, comeu a fruta Mas não é o Luffy Nem o Chopper Nem o Brook E é homem Ah, o Super Frank Tá achando essa difícil pra porra Ele acha que o Zoro tem Esse que você disse aí Difícil pra porra? Não, seu burro Antes disso Au Não, porra O que você falou no meio Frank É, tá escrito aqui no papel Frank Au, sou eu Uhul Ele tem a cor Aham Pega logo esse presente Me dá aí então Pera aí Tem que dar presente? Eu tava preso, porra Fufufu fudeu Oh, pode se crer Que merda, hein? Então o Frank Vai ficar sem presente? Ah, relaxa gente Ele passivou Ele fez a gente rir Que nem o palhaço Que ele é A noite tá altamente divertida Eu Eu tenho boa É, tem Três centavos Uma multa de estacionamento É E um chiclete mascado Que eu esqueci no bolso Porra Que merda, hein? Ah, tá ótimo Facilite pra cá Deixa eu ver Três centavos? Muito foda Multa de estacionamento? Deixa que eu pago essa porra E chicletinho aqui Babalum ainda por cima Ah, meu gostoso Aí sim É meu gosto Não vai botar isso na boca não, né Frank? Ah, não tem um frescuro que isso não, pô O que no mato engorda Au, que delícia O cara é movido lá de Coca-Cola Altenção Frank vai mandar o papo O sortudo que o Frank tirou É uma pessoa que eu considero muito Então não sou eu A gente mal conversa Essa pessoa é muito... Inteligente Ah, nunca sou eu, mano E não comeu a fruta Ah, então não sou eu É o Sanji Calma, fofinho Já já chega a sua vez Ai, que isso A Robin e o Chopper são... Que bom que eles trouxeram Até esse relacionamento aqui De cuidado, assim Do Chopper com a Robin A Robin com o Chopper, mano Isso, para A mãe Eu não sou um rovinho, não Bom, não comeu a fruta E é inteligente Então você que não é, né? Tá me chamando de burro? Não Tô te chamando de não inteligente Olha, é um cara muito bonito Tá, mentira, não é não Mas no meu coração ele é E também é muito forte É, nem tanto Cheiroso pra carai Só que ao contrário E pensa num cara corajoso Não é ele Porra, eu que não queria ser Esse arrombado que o Frank tá zoando, né? Porra, Frank, sério que sou eu? É isso aí, o Chopper, meu mano Dá um abraço aqui Não, mas não vai no cu Chega perto de mim não Pô, já tive mais moral, viu? O grande capitão O que é isso aqui? A musiquinha do Tirado dos carinhos Quando eu cheguei aqui Era tudo mato Eu linderei essa tripulação Eu derrotei Cura aquele Mordomo Maldito Jutei contra mim Rock e olhos de construção Música É o É a voz do Lucas Do Lucas Do Sete Minutos Eu derrotei Cura aquele Mordomo Maldito Jutei contra mim Rock e olhos de construção Olho de gostosão Bolei as longas Do soco Sozinho Acabei com exército De crocodilo Botei o enel Para cantar em mim Anda logo, Chopper Caralho, porra Dá isso pra gente aí, Frank Ó, fiz com muito carinho Levou um tempão Mas o acabamento Tá ó Chuchu, beleza Feito por um profício Não Super caprichado Tá, vamos ver aqui, né Uma caixinha de madeira, né Isso, isso é É uma miniatura Do Goig Mary Nossa, é isso Bonitinho Que maneiro Esse é meu capinteiro Ai gente, eu vou chorar Bonitinho, bonitinho Ajei fofo Ai, que saudade Ó, que barco bonitinho Mas por que o drama? O barco morreu, cara Ô meu Deus Frank Obrigado, cara Nada, meu querido Sabia que ia te deixar feliz Caraca, igualzinho Vamos ver se nada igual também Não Isso acontece em uma pista de verdade O gamers de sucesso Te paga de 20 a 100 reais Todos os dias Apenas pra jogar qualquer jogo Rapaziada Isso acontece O pior é que acontece Quem é que não tá ligado Um sortudo Abençoado Vai receber o presente O prêmio do Capitão Ele só reproduziu uma cena do anime Que cara mais gozado Não vou mentir Para conseguir esse presente Para meu querido Nakama Oculto Eu precisei desbravar os sete bares Passei pelo East Blue Drone Line Novo Mundo Até o Pororoca Fui até regiões que o Magá nem explorou ainda O da Xenio Achei o One Piece Peguei e devolvi Só pro Luffy achar depois Porque eu sou o Mute Até enfim Consegui um presente digno Para o meu amigo Oculto Pelo amor de Deus, Ossope Quem é um animal Que vai acreditar numa merda nela? Carai Ossope Deus Bom Hora então de descrever Meu abençoado Oculto Essa pessoa É inferior a mim Deus Ossope, é claro Mas é uma grande Agora que eu reparei Que o boneco de neve Tá com o nariz do Bug Pessoa Tem um grande espaço No meu coração Ué Mas se a pessoa é tão grande assim Não vai caber no seu coração Público difícil Bom, continuando Esse meu amigo Oculto É uma pessoa Corajosa Forte Amiga Flexível E que Luffy Flexível Borracha Luffy, né? É o Entregas, né, mano? É o Entregas Mas eu tinha preparado Todo um discurso Para descrever Discurso lindo Ia fazer geral Aquecionar Tinha até combinado A apresentação musical Com o Brook Hello, baby Oh Não vai ter mais não Não, o Brook Não precisa mais não Oh Caraca, que legal Pelo que você contou Deve ser um presentaço, né, Ossope? É claro que é, Luffy Você achou que o seu capitão Não lhe daria um presente fenomenal? Toma, que escassez Mas ele é capitão Obrigado, Ossope Meu capitão, caralho Mas obrigado Eu tô muito feliz Você nem abre ainda Ah, mas eu já tô feliz, cara Que emoção Tá, deixa eu ver Eita Duas Havaianas? Depois de toda a porra Daquela história Era literalmente O que o Luffy já tem Só que roxo Ossope sendo previsível Como sempre Fala, fala, fala Mas quando é pra mostrar Ele vai lá e É o presente mais foda do mundo É agora Hã? É claro, é claro É claro que ele gostou Moleque Se tem uma coisa Que eu amo no meu design É os chinelos Confortável pra caralho Eita Farpou Live action, hein Tá gênio E tu vai lá E me dá a versão superior ainda Eu nem sei o que é esse Voice Marks Mas eu vou usar isso aqui Para o resto da minha vida Obrigado Ossope Cê é foda Deus ossope mesmo É, eu sei Eu sei É o que todos dizem E é por isso Que eu sempre te considerei O meu braço direito Caralho O quê? Tá, tá Beleza Meu amigo que tá oculto É o... Pera, pera Luffy Você entendeu Que é pra descrever A pessoa, né? E não dizer quem é É? Sim Nossa, eu sabia que eu ia ter que te falar isso de novo Não pode só falar que é o... É pra descrever Animal de teta Tá, tá Tá bom, pessoal É que isso é muito complicado Amigo que tá oculto Mas não tem ninguém oculto Eu tô vendo todo mundo Tá tudo errado essa brincadeira aí Deixa eu falar logo Se é um amigo oculto Eu tenho tempo Eu... Desgrave Tá bem O meu amigo Que tá oculto Que não tá oculto É nervosinho Se irrita fácil Gente Nessa tripulação É o que não falta, né? O que é que você quer dizer com isso? Vocês estão precisando De uma aguinha com açúcar, gente Nervosinho? E o que mais, Luffy? Tá Ele é nervosinho É... Se irrita fácil Fica nervoso fácil Fica... Irritado fácil A gente já entendeu Que a pessoa é nervosinha Aí, ó Deve ser um gado furioso aí Fica nervoso fácil O que é que tu falou? Eu, cabeça de salada Tu me ouviu muito bem Eu, cabeça de mijo Olha como tu fala Que eu enfio minha perna Pegando fogo no teu lado O Luffy diz que ele É nervosinho Então ele só tá falando De um cabra Bem observado Jorou o Sanji, então É verdade Os dois são bem nervosinhos Só pode ser um deles É, faz sentido Nossa Ainda bem que não sou eu Eu que não queria Ganhar presente do Luffy Conhecendo ele Ia ser, sei lá Um presunto Ou algo assim É o nome O que? Ué, oxi O, mas, 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 o que? Mas não era o homem, Luffy Tu disse ele, pô Ah, eu disse ele? É ela, pô Falei errado Ô, seu animal A gente tava quebrando a cabeça aqui Pra deviaqueira Bom, me senti inteligente à toa Ah, relaxa, Frank Pra mim você é muito inteligente Ah, obrigado, Luffy Vindo de você É quase uma ofensa Mas agradeço a intenção Ah É Você me tirou, né, Luffy? Isso Toma aqui, nome É Que legal Aí é tipo um puta de um tesouro Deve ser um presentão Ah, eu acho que você vai gostar É dez bilhões de dinheiros É Então não vou gostar O quê? Bom, pelo menos eu acho que vale isso, né? O quê? Não é possível Abre, desgraça, abre Peraí Isso aqui Um vestido E... Hã? Um aquário? Sim Muito raro Aonde que isso é raro, Luffy? Aonde que isso vale melhor? Roupa de terribito O que me falaram quando eu roubei do teropinto? Quê? Pera Ele roubou de terribito Ou era terominto Mas o que era não mentir? O que ele tá falando? Hum, pera É familiar essa sonoridade Teroflistos, era isso? Eu tô entendendo é nada Eu tô entendendo Ai, a gente tá fudido Tero... Tero instinto? Oh, meu Deus Eu acho que eu sei o que é Ai, meu Jesus Não, eu acho que era teropinto mesmo Terio pinto? Você Roubou isso de um dragão celestial Peraí, o que é que é isso, gente? Por que vocês estão tão desesperados? Eu tô ficando desesperada também Oi Você tá falando daqueles caras intocáveis Que só de olhar todo pra eles Eles mandam a marinha inteira atrás de você O Terio pinto O nome certo é teropinto É claro que não é Luffy Você é um animal de teta Pulsão Você também é um animal de teta Você é dinossauro do que você fez Muito mais que o Luffy Te deu um presente mó massa Sua má agradecida Não, cara Você matou todo mundo aqui O que? Ai, eu vou morrer Apesar de eu já estar morto Se fuderam Eles vão mandar um exército atrás da gente Luffy, tu é foda Matou o time mesmo Ok, galera O game over Começa outro save Ai, meu Deus O game esconde Não se preocupem, senhor Itanami e Robensita Eu protegerei vocês É, tô tranquilo Eu provavelmente solo Aí, ó Tá vendo? Nada demais A gente dá conta, pô Nem deve tá vindo tanta gente assim Aí, tá vendo? Pouca coisa Já sabemos onde os piratas estão Exército da marinha Vamos E mesmo que fosse muita gente A marinha não é tão ruim assim Nem deve querer matar gente Só conversar Vamos matar todo mundo Eletrocutar o que, cara? Eletrocutar o que, cara? É luz Os terrofitos são intocáveis e tu me rouba algo deles E se fossem intocáveis Eu não teria tocado Toma É, todo mundo aqui tá ferrado Mas, Nami Você que tá com as vestes do Tenryubito Quero nem pensar no que vão fazer com você Ai, meu Deus Gente, parte bem Peraí, pô Meu presente Calma, Lupe Eu pego Não O que você tá fazendo, Chopper? Calma, gente Eu salvo ele Não De novo essa porra Isso é responsabilidade minha Eu sou o capitão Não Esse povo não pensa não Não Continua Continua Muito bom A voz é até parecida com a do Com a do narrador Do narrador Continua Maneiro, maneiro Curti Teve muita coisa Pô, mano Muito maneiro Muito maneiro O bizarro é que eles ali Pegaram pessoas ali Como se Tipo assim Já tem Já é pós Thriller Bark E tem muita gente Que tá ali Já foi derrotada Ou morta Ou não existe mais E tal Tá ligado Então Na verdade ali Tecnicamente Seria pós Timeskip Porque tiraram O bug da prisão E já encontraram Os Mugiwara Tá ligado Então É um spin-off Gente É um spinafre É um spinafre Então metade Já foi derrotado Pelos Mugiwara E a outra metade Enfim Não dá nem pro cheiro Na verdade Só os Os homens mesmo Os almirantes E o É isso Então mano Se gostou Like Se inscreve no canal E ativa o sininho Chama o Cheiral Pra corar com nós Chegue nas redes sociais E clica no primeiro link Pra você ouvir minhas músicas Inclusive Essa que tocou No começo Que é a música As paródias Dos figurantes Mais merda De One Piece Tá Feito de fã Pra fã Valeu mesmo Rapaziada Muito obrigado Vocês são foda Tamo junto E eu Fui Tchau